Entendeu? Eu não vou nem ficar gastando meu latim aqui pra falar isso caro dessa música, totalmente idiota, imbecil, que eu não sei, nunca ouvi, nem vou ouvir essa merda, entendeu? E aí, zicas, como é que vocês estão? Beleza, cara? Bom, estamos aqui de volta para mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho da realidade musical brasileira, não é mesmo? Existe muita polêmica sobre o que é cultura, sobre o que é bom, sobre o que é ruim, isso não só no Brasil, no mundo inteiro, e a gente não ia ficar fora dessa discussão, né? Recentemente a gente teve um lançamento que já chegou causando muita polêmica, que foi a música da Jujo Toddynho, né? E é muito engraçado, essa música que tirou foi esse, é muito engraçado porque o que mais me intriga é a interpretação das pessoas sobre a música Porque a música, basicamente, não tem uma letra super elaborada, não tem frases que te fazem pensar, né? São só gírias e jargões e coisas rotineiras ali, juntando tudo e vamos lacrar, vamos dançar, vamos curtir, essa é a pegada, né? E eu não falo isso nem no tom de crítica, não, porque eu acho que é o direito de cada artista levar o seu trabalho, criar e se apresentar da forma que acha que deve se apresentar Porém, o que é interessante é a reação que as pessoas têm, né? É como o público se comporta com aquilo, né? Porque eu vi há muitos anos atrás uma reportagem de Javan, em que ele falava assim que muitas vezes a gente compõe uma música e pensando em algo, sentindo algo, mas quando aquela música chega para as pessoas, para quem vai ouvir aquilo, para a galera Quando aquilo chega para as pessoas, a pessoa já recebe de uma outra forma, de uma outra vibe, com as suas propriedades ali, né? Então isso é muito interessante, mas eu estou fazendo essa introdução para falar o seguinte Eu acompanhei recentemente algumas polêmicas envolvendo essa música em questão, que é a música que tirou foi esse E, cara, é muito surreal, né? A música viralizou muito em função de vídeos, né? Que a galera começou a fazer, simulando ali, quando a letra fala que tiro foi esse A galera simulando, caindo, como se tivesse sido atingido por um tiro, né? E em seguida, quando a música continua, depois que ela fala a frase que tiro foi esse As pessoas levantam e começam a dançar, né? E aí muito se falou sobre a questão de a música incitar a violência e tal De como as pessoas que... Eu vi em alguns vídeos, assisti alguns vídeos, as pessoas falando Poxa, mas e quem teve familiares atingidos? Quem perdeu pessoas, né? Por conta de bala perdida, uma série de outras questões Mas o que eu quero falar aqui no meu vídeo, no meu canal, é o seguinte A música nem tá falando disso, né? Nem não tá falando sobre a violência, sobre nada disso O tiro que se refere na música é uma gíria É uma coisa que todo mundo fala, isso no dia a dia, em qualquer lugar, rede social Enfim, onde a gente tá, balada, sei lá, no barzinho, tá todo mundo falando isso, né? Mas é engraçado essa distorção como rola, né? Não tô falando isso nem pra defender, nem nada Mas é algo assim que é muito surreal, né? As proporções que a situação toma, né? Então, vamos pensar assim Alguém, algum babaca, sei lá, uma pessoa Decidiu que ia viralizar com a música fazendo isso Nossa, que tiro foi esse? E a pessoa simular que tá caindo no chão, né? E essa ação viraliza, a música fica conhecida Todo mundo fica sabendo o que é a música E aí o artista, depois, ele é penalizado, né? A pessoa que canta aquela música, ela é penalizada porque Ah, tá incitando a violência, né? Porque eu acho que tem que existir aí um discernimento A gente tem que tentar encontrar uma linha de raciocínio Que faça sentido Antes de sair fazendo críticas, né? O que eu acho do funk? Eu acho o movimento do funk algo super extraordinário e criativo Do ponto de vista que criou-se toda uma atmosfera Através do funk Partindo disso, de pessoas na periferia Com poucos recursos tecnológicos, de produção e tal E criando algo e levando E num local totalmente, vamos dizer assim Escondido, bem distante do que é o mainstream Do que é um estúdio, uma gravadora A galera produzindo algo E se tornando super conhecido Um monte de gente cantando e acompanhando Então nesse quesito, por essas adversidades que as pessoas têm Por essas limitações que hoje já nem existem Assim, não são tão grandes assim, né? Hoje em dia já se tem equipamentos com mais qualidade A galera já consegue chegar num estúdio, enfim E fazer um trabalho melhor Quando eu digo um trabalho melhor Ter acesso à tecnologia Que possibilite você gravar um som Com uma qualidade melhor Não que aquela letra seja boa Que aqueles cantores, né? Que os MCs sejam excelentes Não é isso que eu tô falando aqui Mas sobre esse aspecto, né? O aspecto de superar situações De criar algo Eu acho extremamente fantástico A gente teve também um lançamento recente Muito polêmico no funk Que foi uma música totalmente escrota Eu nem ouvia música, tá? Assisti alguns vídeos de pessoas comentando No próprio YouTube E coisas que circularam pelas redes sociais E pela citação de palavras que falavam na letra Eu nem me interesse em ouvir Não conheço Não sei quem é o cara Não sei quem fez Mas você só pode ser uma pessoa babaca Porque a letra é uma letra totalmente escrota Que sim, incita violência Claramente E o que é preocupante nesse caso É que assim Quando uma pessoa Geralmente Quando a gente cria algo Vamos falar especificamente na música, tá? A pessoa, ela acompanha aquilo que é a sua realidade, né? O que ela vê Então o cara vai falar do Juliette O cara vai falar da Hornet O cara vai falar dos plaquete 100 Porque ali é a realidade Uma pessoa Pô, a pessoa de periferia A realidade é essa mesma A galera quer final de semana Pô, quer curtir Vai abrir o uísque energético E vai chegar junto ali Curtindo com a galera E zoar Então ninguém tá preocupado Com SZRs Com pensamentos Em economia Se o Lula vai ser preso ou não A galera tá ali pra curtir mesmo Esquecer disso Dos perrengues do dia a dia Do trampo e tal E só curtir a noite, né? Então Eu não acho ruim a pessoa também Por exemplo, você falar Pô, vou curtir Tô numa balada Tô curtindo a música Com tantos plaquete 100 Ou que tiro foi esse Que é algo que é interpretado Pela maioria das pessoas Como uma música vazia Uma música totalmente Sem sentido nenhum Não vejo problema A pessoa tá curtindo Tá dançando Tá ali bagunçado A pessoa Realmente, né? Você não vai tá Ali ouvindo uma música Totalmente Politizada Você não vai debater essas coisas Até pode, né? Mas geralmente a gente sabe Que no ambiente de festa Não é isso que rola Mas daí essas letras Coisas com violência De pegar a menina De fazer isso De jogar na rua Isso e aquilo Acho que a galera Precisa se inventar um pouquinho Também Acho que chegou Que explodiu Que o fã conseguiu Alcançar um espaço Interessante na mídia Que nem essas paradas De pegar De colocar isso De sentar naquilo Sentar naquilo É muito complicado Porque o fã Não precisa ser só isso Eu acho que essa galera Tá na hora De mudar um pouco Esse discurso Então a gente entende Que tem um Pô, a gente quer curtir Depois os perrengues E tal Mas existem outras coisas Rolando Principalmente na periferia E que devem ter espaço Também nas letras De vocês Nas músicas De vocês Entendeu Muitas vezes a gente Pensa assim Pô, mas se você for falar Vou falar do dia a dia Vou falar do trampo Vou falar de correr atrás Ninguém vai ouvir Mas muito pelo contrário O que eu percebo Mais são pessoas Criticando Citando Essa falta De conteúdo Assim Nas letras E eu percebo Então que as pessoas Estão interessadas Em ouvir algo diferente Então eu acho Que essa molecada Também precisa se inventar E trazer novos discursos Entender que a vida é mais Com Juliette Que a blusinha Nela coxa Que o correntão de ouro Nada contra Essas situações Que eu estou citando aqui Porque cada um Tem a sua realidade Não cabe a gente Ficar julgando E outra coisa Letras como Que tiro foi esse De onda Essas outras coisas Isso sempre vai existir Sempre vai haver polêmicas Em torno disso Mas o que eu Acho interessante frisar É que a vida é mais Existem outras questões E existem momentos também Que a gente tem que Fazer sem reflexões Levantar debates Discussões Sobre questões mais sérias Mas a gente tem que Entender também Que existe momento De curtir E Cara, a galera Vai estar ali mesmo Tomando um negocinho Dando risada Falando besteira com os amigos E A gente tem que saber Filtrar isso Totalmente diferente Dessas paradas de violência Essa questão da cultura Do estupro Essa coisa da discriminação Da violência Contra gays Pobres Enfim Negros Seja o que for Acho que isso A gente tem que estar atento E denunciar mesmo Bater de frente Que essa galera E Tiver que tirar Das plataformas digitais Vai tirar Tiver que tirar Clipe Vai tirar A galera partir pra cima Pra que a gente não Permita Que esse tipo de ação Se propague E faça sucesso Que a galera Saia bombando Entendeu Impune De boa aça Não Só correndo os frutos Ali lancei minha música Que a gente vai Jogar menininha na rua Jogar birita nele Fazer o que quiser Isso tá errado Isso eu não concordo Entendeu Eu não vou nem Ficar gastando meu latinho Aqui pra falar Descargo dessa música Totalmente idiota Imbecil Que eu não sei Nunca ouvi Nem vou ouvir Essa merda Entendeu Mas essa é a minha opinião O que você tem a dizer Sobre isso Sobre o funk Sobre as polêmicas Da música brasileira Deixa aqui nos comentários Pode deixar também Críticas Sugestões Informações Que se quiser elogios Sabe Aqui nos comentários Esse espaço é de vocês Eu vou deixar como sempre Na descrição Os links da Atmoc Pra gente se conectar ainda mais E é isso A gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau